A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu terminei o livro, praticamente eu já conseguia ler francês. Aí, como eu sabia, tinha uma certa facilidade já em ler francês, e o meu pai, aquele negócio que eu contei, era um português que tinha carteirinha na gabinete portuguesa de leitura, então eu podia tirar livro. Como eu era pobre até hoje, de autores modernos, mas é muito rica de século XVIII e século XIX. Então eu comecei a tirar autores do século XVIII. Como eu sabia francês, eu tirava autores em francês do século XVIII. O resultado? Conheci um monte de autores do século XVIII. E o Marx? O Marx é o seguinte, eu nunca fui do partido com o Díster. O meu marxismo não tinha nada a ver com o partido com o Díster. É que quando eu li o Engels, eu li o primeiro Engels do que o Marx. A Família e a Propriedade, aquele livro para mim, eu disse, rapaz, mas é isso aí, rapaz. Ele me abriu um negócio na cabeça, aí eu comecei a ler outras coisas. Aí eu fui para o Marx, aí quando eu li o XVIII para o Mário, eu disse, e era tudo tão claro, sabe? A explicação que lhe dava para o fato histórico, era uma coisa tão clara, mas tão clara. Eu lendo aqui do Brasil, sem ser francês, sem conhecer a história da França e tal, mas ele fazendo história, eu poderia ter lido um outro autor francês. Mas quando o Marx se debruçava sobre um fato da história francesa, geralmente contemporânea, que ele escreve no XVIII para o Mário, praticamente em cima do acontecimento, né? Aí, eu disse, pô, mas esse cara faz história mostrando o porquê que aquilo aconteceu daquela forma e não de outra. Foi aí que eu disse, ah, bom, então é por aí. Aí, quando eu pegava o tema aqui no, como esse, né, tem que escrever um negócio, eu dizia, bom, tá, crioulo, tem que ver de coisa, veio da Bahia, para trabalho pesado, passa de escravo a proletário de cidade e vai imprimir essa sua experiência prévia naquilo que for produzir numa coisa que, possivelmente, vai se chamar de cultura, porque ele não está mais com uma enxada na mão, ele está fazendo o verso para uma coisa ser cantado. Então, sabe, quando chegou no negócio da bossa nova, aí é que este princípio me jogou contra a classe média. Porque o que é que era a bossa nova na década de 50, no fim da década de 50, né? Ela começa em 58, tal, com a canção do Amor de Mar, da... Elisete. Ela tinha batida de violão do João Gilberto. Mas antes, quem era o pessoal que foi para a bossa nova? Era o pessoal de escola de violão de Copacabana, entendeu? Que fazia jaz, aqueles grupos de jaz e tal. Por que que esse pessoal de Copacabana fazia jaz e não queria saber daquele negócio de Stasio, de Samba do Stasio? Porque eles eram filhos das primeiras gerações nascidas em Copacabana. Copacabana é um fenômeno da Segunda Guerra, o crescimento vertical, os antigos casarões de Copacabana caem e dão lugar ao crescimento vertical. Quem é que vai ocupar esses edifícios de Copacabana? Uma moderna classe média. Os filhos dessa moderna classe média não sabem, não conhecem a tradição cultural do povo do Rio de Janeiro. Como eles não têm, olhando para baixo, eles não veem nada, eles passam a... Frase do Tinhorão, já escrita. Passam a se contemplar no equivalente da sua classe no país mais desenvolvido. Então botam camisa escrito Rafa, sapato mocassin sem meia, óculos Ray-Ban com o estojo preso no cinto. Vira um uniforme, entendeu? Vão ver filme americano. O que que eles vão ver? Eles vão ver que filme americano? Os filmes da Metro. Os musicais da Metro. O que é que toca nos filmes dos musicais da Metro? Música de outro país? Não. O americano é super nacionalista. Era a música da Broadway. Não é? Então ele é... A formação dele é contemplada no país mais desenvolvido. Bem, voltamos para o Brasil. Esses caras começam a fazer música. Antes da Bossa Nova, as reuniões para fazer música moderna, isto é, imitada do gênero de Côte, as sessões, o grupo de rapazes, quando se reuniam, eles faziam um samba session. Era o nome, samba session. Tocavam samba, por que samba session? Era como se fosse uma jazz session. Era um samba tocado de uma forma, com uma formação que em que as pessoas se inspiravam no som da música americana. só que interpolavam um ritmo supostamente brasileiro que era o samba. Mas interpolavam que ritmo brasileiro? O ritmo popular, do 2x4 popular, deformado para poder caber dentro daquele gingado, swingado do jazz, que o jazz, por característica, vide contrabaixo de cordas no jazz, o que ele faz? Tum, 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 tum. Isso já é pré João Gilberto. Não é? É contrabaixo de cordas americano, de jazz americano. porque ele joga com tudo muito improvisado no jazz primitivo. e, 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 para você dar um colorido harmônico, você tinha que variar o ritmo. Não podia ser aquele ritmo batido do 10x4, então estava samba. Isso é coisa de samba, tradicional. Daí o sucesso do João Gilberto. Aparece um cara tocando violão na Boate Plaza, em que era 2x4, até hoje o João Gilberto diz, eu faço samba. E a rigor, ele tem razão, porque você vai ver o samba dele, o tempo soma da 2x4, não dá? Só que dentro do 2x4 do violão do João Gilberto, há um monte de vai e vem, vai e vem, ele joga com o tempo, dentro do tempo. Subdivide o tempo, somados as frações, dá 2x4. Ele principalmente desloca, né? Desloca. Vai, vai, tão, 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 muito parecido com o som do contrabaixo do jazz. Não, você aprendeu música, repartitura? Não, eu sou analfabeto. Por que no mundo? Não, porque pô, eu já fazia tanta coisa, aparenta, vou me meter a aprender música. Música é um negócio chato, né? Você tem que, aquela, aprende mais teórico, depois você tem que fazer alguma coisa ligada a um instrumento pra você aprender aquela teoria. Ninguém ensina um músico pro outro só com notas musicais na frente. Não, não. Você tem que ter um referencial de algum instrumento pra você começar a colocar. O que é que é a notação musical? A notação musical é apenas a representação gráfica de uma coisa que soa. Não é? Então, você não pode aprender ela sozinho a representação gráfica sem o som. Então, todo cara que faz música tem que tocar algum instrumento. Mesmo que ele não seja um solista, não vá ser um solista, mas ele tem que ter noções do que é que é um teclado de piano, do que é que são os tons de um violão, as possibilidades dos acordes, não é, professor? Então, aqui tem um mapinha. Dentro do sistema tonal, na verdade, os acordes são é a genética do som tonal, não é? Pequenas variantes e tal, mas, na verdade, é informação para, no fim, você ter o resultado é o som dentro do tom, não é? então, se eu fosse, eu falo assim, até atrevidamente em frente de pessoas que sabem música, que mais ou menos eu sei que é assim, agora, se me mandar demonstrar, eu não sei demonstrar.